Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos aqui uma aula diferente. Vou começar a desenhar aqui uma rosa. Aí você vai falar, nossa professor, uma rosa? Sim, com as bênçãos do professor Marcos Veneli, nós faremos aqui uma rosa estilizada. Ah, por que uma rosa estilizada? Porque eu andei postando bastante, né? A rosa aqui, estilizada, a galera gostou. Falei, ah, vou fazer uma. E para isso, eu estou riscando ali a rosa justamente com o crigipane e um pouco de carmim. Então, eu vou dando um formatinho ali, ó, as pétalas, fiz o miolinho. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, mas como que o professor risca a rosa e tal? É melhor ver, né? O passo a passo também, como nós fazemos. Tá aí, é mais ou menos, né? Porque depois a gente vai acertando a pincelada. Mas para saber onde vão estar algumas pétalas ali, ó. Bem solta, né? Bem largadinha, como a rosa estilizada tem que ser. Aqui eu já fiz as pétalas abertas, mais ou menos ali. Aí alguém vai falar assim, e o fundo, professor? Professor, não, não teremos fundo. Isso é apenas um estudo de rosa estilizada para vocês. Eu vou usar só quatro cores, tá? Vou usar o... Estil... Oh, perdão. O crigipane, o carmim, o vermelho chinês e o branco. Então tá aí, eu tô dando uma formatinha, ó. Tá arriscada a rosa, beleza? Agora nós vamos começar a fazer o fundo. Vou pegar um pincelzinho chato aqui, ó. E eu vou começar ali pelo miolinho. Eu vou misturar o... O crigipane com... O carmim. Ele dá ali um... Um bordô bem escuro. Ele dá uma cor bem legal, bem forte. Vocês vão ver que bacana que vai ficar esse tom aqui. Então vou fazer o miolo ali, né? Sempre lembrando. Estou aqui com as bênçãos dele, né? Professor Marcos Veneve. Falei, ó, vou fazer uma rosa estilizada lá. Falou, joia. Aí tô me arriscando aqui, né? Não é muito minha praia. Apesar de eu adorar ter feito aula com o professor, aprendi algumas coisinhas com ele, mas não sou expert em fazer esse tipo de tema. Mas, como eu curto... E, ó, lembrando, sempre que eu narro os vídeos do professor, eu falo que é importante a gente trabalhar bem o fundo, né? É o que eu tô fazendo aqui, tá? Eu tô misturando o estil. A luz vai vir nesse sentido aqui. O estil não. Caramba, eu tô com o estil na cabeça. Eu tô misturando o crigipane com o carmim. E tô colocando as partes onde terá mais sombra aqui, tá? Tomar cuidado pra não sair ali do formato e esticar a tinta. Não tô usando secante nem nada. Assim como o professor Marcos Veneve, eu tô utilizando apenas óleo de linhaça. Olha aí o formatinho. A rosa já começando a aparecer. Vou falar pra vocês que até aqui tá tudo bem. O bicho pega, depois você tem que fazer as... As pétalas aí. Aí é onde você... Tem que prestar bastante atenção e caprichar, porque senão dá ruim, hein? Jogar aqui também, ó. Eu não vou ter a oportunidade de pegar o... O fundo, né? Porque não tem fundo. Como o professor Marcos Veneve faz. Mas vamos lá. Agora aqui eu já vou fazer o seguinte. Nessa parte aqui eu já vou misturar um pouco de branco aqui. Com o carmim. Deixa eu misturar aqui fora. Branquinho com o carmim. Chegar no tom que eu quero. E aqui eu já vou fazer uma parte mais clarinha. Já vou fundindo ali, ó. Assim como o professor faz, eu também vou fazer ali. Afinal, a escola é do Veneve, né? Não tô à altura do mestre. Muito pelo contrário. Bem longe, bem longe. Mas a escola é dele, né? Aprendi. Tenho aprendido, na verdade, com ele. Porque cada vez que a gente tem a oportunidade de assistir um vídeo aqui no canal, eu tenho a oportunidade de narrar um vídeo, tô lá aprendendo também, né? É um privilégio pra mim. E pra você que tá chegando agora no canal, que não tá entendendo muito o que eu tô falando, dá uma... uma zapiada depois aí no canal. aí você vai ver que nós temos vários vídeos aqui de rosas, casaril, marinha, paisagem, enfim. Tudo feito com muito amor e carinho pra vocês e... tá chegando agora, já aproveita e já se inscreve no canal, né? Importantíssimo você se inscrever no canal pra ajudar esses humildes professores. O Veneve não está aqui comigo, mas... é o meu parceiro de canal que estamos aqui fazendo tudo com muito amor e carinho pra vocês. Agora eu joguei o caminho puro ali, ó. Vou dar uma contraluz aqui. Tudo isso é fundo, tá, galera? É o que eu falo quando eu narro os vídeos do professor Veneve. Tem que caprichar no fundo, então eu tô tentando fazer jus aí, tô caprichando, hein? Agora eu vou misturar um pouco de estilo aqui. Vou deixar bem escurão aqui. Contraluz, já dando uns formatinhos de pétala ali também. Show de bola! Já se inscreve no canal, já comenta, já deixa aquele like. E vamos falar dos professores aqui humildemente, dos seus amigos. Quanto mais gente, ó. melhor, assim a gente se motiva cada vez mais a continuar produzindo conteúdo com qualidade pra vocês. E aí, galera, ó. Tá vendo esse tom meio arroxeado? É o estilo, o estilo caramba, tá, tá demais o estilo. É o crigipanho. É o crigipanho. Ó. Aqui a pétala vai ser mais aberta. Ó. Fundo. Beleza. Terminar aqui. E nós vamos já partir para as primeiras luzes. Lembrando, o professor não está usando nada. Só óleo de linhaça e tinta, galera. Agora vamos lá. Vou pegar um pincelzinho aqui. Eu me sinto melhor para poder fazer as pétalas. Olha, esse carinha aqui, tá? Então eu vou começar, vou pegar um pouco de vermelho chinês. vou misturar com o carminho e vou colocar um pouco de branco. Vai dar um um tom, um vermelho, tipo um rosa antigo. Vocês vão ver que bonito que é. Quer ver? Estou aqui misturando. Deixa eu chegar no tom que eu quero. É esse aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos começar como o professor. Marcos Fenella ensinou aqui pelas pétalas, ó, de dentro, né? Ó, faz aquelas pétalas pequenininhas ali e estica. Então já fica ali um formatinho. Beleza. Agora, essa mesma mistura eu vou adicionar um pouco de crigipane porque eu já vou deixar ela mais puxada para o roxinho. o crigipane com o carminho, como eu falei no início, e mistura o branco, ele fica meio arrocheadinho. Então a gente já vai partir agora para as pétalas aqui, ó. Ó. São as primeiras luzes. Olha a diferença já, tá vendo? Ó. Olha a diferença entre uma e outra. Mas é isso que vai dando beleza na tela, entendeu? Vamos puxando aqui, já vamos arredondando. bastante calma. Ainda mais eu que sou meio novatinho para não errar. Aqui, ó. Fazer que o meu professor faz ali. Puxa. Vai esticando as primeiras luzes. Arredondando. a mão bem solta. Lembrando, estamos aqui fazendo uma rosa estilizada. Vou acrescentar um pouco do vermelho aqui. A tinta não está puxando. Deixa eu acrescentar mais óleo de linhaça. Aí. Vai deslizar melhor. Melhor. dando as primeiras impressões de luzes na nossa rosinha estilizada ali. Por incrível que pareça, mesmo com óleo, a tinta está secando rápido. Mas vamos lá. A gente dá jeito aqui e vai acertando a pincelada. Arredondando, né? Vai ficar já um formatinho bacana. Vamos esculpindo aí onde estão as pétalas. Aqui também. Uma pétala pirada aqui. A outra maior aqui. Vamos puxando. As primeiras impressões para a gente definir qual será o rumo das pinceladas aqui. Entendeu? Já vou deixando um formatinho para depois vir com as luzes. Eu ainda não tenho aquele expertise do professor de jogar já direto aquela luz mais forte. Então eu vou numa luz mais amena e depois eu vou trabalhando as outras luzes ali. Lembrando que está vindo nesse sentido aqui a luz. está ó a rosa já vai ficando no formato ali. Está vendo? Vou jogar um pouco de vermelho aqui no meio acompanhando a tendência andando ali das outras pétalas. Eu estou impressionado como que secou rápido aqui. Não era para ter secado assim não, mas tudo bem. Se eu tivesse antes secando tudo bem. É que minhas tintas também eu vou te falar, viu? São bem antiguinhas e aí dá nisso. Ó formato luz e sombra. Agora vamos lá para a segunda etapa de luzes na nossa rosa. Bom galera eu vou na mistura novamente de vermelho chinês com branco só que agora eu coloquei mais branco eu vou vir nesses caras aqui ó que eu tinha feito primeiro lembra? E vou dar algumas pinceladinhas bem precisas aqui não vou voltar ah vou sim só um pouquinho isso ó afinal de contas é uma rosa estilizada então vou deixar mais soltinho ali agora nessa mesma mistura de branco vou acrescentar mais branco vou colocar o carminho um pouquinho do crigipane ah vou trabalhar ali um tipo um roxinho bem de leve roxinho mas já vai dar diferença em relação a isso que eu joguei aí já vou vir para as pétalas aqui ó primeiro essa aí dou uma puxadinha aí eu tenho uma outra aqui ó também faço um degradê vou ajeitando tá aqui também jogar mais uma isso é meio que intuitivo tá você vai olhando e vai vendo aonde vai vai jogando vou fazer a viradinha aqui ó bem de leve é difícil deixa a mão leve vou confessar para vocês que é difícil ó aqui ó aqui é uma pincelada já diferenciada tá vendo por quê porque leva para lá né que eu vou diminuir um pouco a intensidade de luz vou colocar mais vermelho mas vou trabalhando aqui ó as pinceladinhas vou revisitar esses caras aqui se necessário encontrar luz aqui vou fazendo e vou acertando também mais luz aqui não pode iluminar muito tá eu tenho uma uma certa dificuldade às vezes quando eu faço rosa que ilumino demais ela fica toda iluminadora e não pode tá tem que iluminar só nas partes que são é propositais ali para iluminar né onde tá batendo aqui tem que ficar a sombra aqui ó pontinha pincelada de fora para dentro vem ali desgastando o pincel para fazer o formato daquela pétala agora eu vou pegar mais vermelho que é para variar um pouco de as tonalidades das pétalas ali ó e vai ficando mais solta tá vendo agora essa pétala aqui da frente acho que seria legal investir numa luz mais forte assim ó ela tá bem oferecida aqui ela tá bem de frente né então vamos aqui lembrando agora eu tô usando o branco com um pouco de carmim e um pouco do vermelho chinês as oito tá quietinha hoje eu tô até assustado quando ela fica muito quietinha apesar que ela tá andando pra lá e pra cá que vocês não podem ver minha cachorrinha aqui ela é demais deixa eu ver onde eu vou jogar mais luz aqui ó ó e venho ó esticando a luz ali tá vendo tá ficando bacana né galera uma rosa estilizada pra vocês e ali você lembra que eu tinha colocado bastante vermelho então eu vou manter o vermelho com um pouco de branco vai ficar uma pétala diferente mais avermelhada mais proposital ali pra pra nossa rosa e aí eu vou dando uma olhadinha e veja onde eu tenho que inserir mais luz essa pétala aqui tá precisando de mais luz ó então eu vou nela aqui e puxo mais luz aqui eu não vou me preocupar tanto só tem que deixar o formato certo eu não tenho que me preocupar tanto em esticar muito a pincelada porque propositalmente essa é uma rosa estilizada então eu tenho que ficar um pouquinho mais jogada apesar que eu tô caprichando até demais aqui deveria deixar mais solta né mas tudo bem agora aqui sim ó eu venho pegar mais luz eu vou fazer uma dobrinha de leve vai ficar dobradinha ali vou aproveitar pegar mais luz aqui tomar cuidado pra não deixar o branco se sobrepor aqui porque se não fica esbranquiçado aí não é legal esticar mais agora aqui eu vou vir na ponta dessa daqui ó deixa eu esticar a tinta pra ficar bem bonitinha ali também ó e vamos lá vamos colocar mais luz aí que a gente tem tempo o vídeo tá curto então vamos colocar mais luz aqui ó ó ó fechadinha tá vendo aqui em cima também um pouco mais de de formatinho aqui tomar cuidado pra não sair da da ideia jogar um pouco de contra luz luz ali isso mesmo pensei que eu ia sofrer um pouco mais aqui até que tá indo bem legal agora eu vou jogar um pouco mais vou olhando aqui vou jogando luz tá quero mais destaque aqui em algumas pétalas isso aqui também só nas pontas e deixando o pincel sumir aqui tem que ter uma sombra então eu não vou a luz tem que tá mais forte aqui ó e a mão leve se a mão não tiver leve não sai não deixa eu ver de longe dá uma afastadinha pra ver como é que tá uma arredondada ó como eu variei bastante os tons tá vendo eu tinha falado assim que o fundo era importantíssimo né justamente por isso ó ó como a gente tem bastante variedade de tons eu tô usando apenas quatro cores lembrando carmin vou dar uma limpadinha no pincel tá carmin vermelho chinês cris de pane e branco agora eu vou que nem o professor Marcos Veneli costuma fazer jogar algumas contra a luz que foi uma coisa que eu aprendi com ele que fica legal tô pegando aqui o o cris de pane com o carmin vem aqui no meio ó e dou uns pequenos arremates aqui pra deixar ela mais mais marcada em alguns pontos que aí fica mais legal ainda com carmin lembrando uma rosa tradicional que o professor faz ele não deixa tão marcado assim mas aqui como é uma rosa estilizada do jeitinho da outra que eu mostrei outro dia que vocês curtiram então eu vou deixando essas marcas aqui tá aqui também a mão leve eu vou ter que jogar uma uma luz pra compensar essa pincelada que aí ficou muito marcado também a gente tem que deixar também é nem tão marcado assim né aqui deixar uma mais pivetadinha aqui também uma contra luz aqui vou jogar pra dentro aqui deixa eu ver tô apanhando um pouco só nessa pétala aqui mas eu vou dar um jeito nela aí se fosse o professor Venele já tinha arrumado rapidinho eu sofro um pouquinho mais aí agora ficou legal ah agora ficou bom vamos só escurecer um pouco aqui ó tem que ter um pouco de um pouco de escuro ali os cachorros acordaram hein tava todo mundo quietinho e a tinta com a dificuldade de correr na tela que eu vou chorar e a cachorrada acordou vamos finalizando aqui galera tá aí tela pronta rosa estilizada pra vocês eu não vou me alongar muito mais no vídeo lembrando nós fizemos essa rosa com apenas quatro cores que foi o alizarin o gris de pane o vermelho chinês e o branco e aí como a gente tem sempre aprendido aqui com o professor Marcos Veneli a gente deu uma caprichadinha no fundo e deixou as pinceladas bem marcadas porque dentro desse estilo de rosa a gente tem que deixar as pinceladas marcadas respeitando a sintonia de luz e de sombra espero que vocês tenham gostado desse estudo de rosa customizada eu tenho postado aqui a galera tem gostado inclusive é uma que eu fiz com crigipane branco apenas e essa daqui eu resolvi fazer colorida pra vocês beleza galera como sempre quem está chegando já se inscreve no canal quem já é inscrito comenta e acabou de se inscrever já comenta também e nos ajude por favor compartilhando nossos vídeos todo o nosso conteúdo está aqui disponível pra vocês com muito amor e carinho muito obrigado galera como sempre um beijo um abraço até a próxima e valeu